Senhor presidente, eu quero dizer que estou preocupado com vossa excelência, pela sua saúde, estou vendo que o senhor está fazendo um esforço para comandar a sessão, o senhor está com braço na tipóia, deve ter sofrido algum pequeno acidente, mas enfim, estou preocupado com vossa excelência, porque nota-se na sua voz que parece que o senhor está com dor. Bem, dito isso, vossa excelência, eu quero cumprimentar a mesa, perdão, às deputadas e aos deputados, o senhor já falou a respeito do Dia do Radialista, eu tenho 50 anos de profissão como radialista, senhoras e senhoras, e não me furto nesse momento em falar de dois radialistas, com respeito a todos, mas tem dois radialistas que merecem ser exaltados, um deles, Luiz Carlos Martins. Oi, oi, gente querida, fenomenal, maior audiência, maior história do rádio, no Paraná, chama-se Luiz Carlos Martins, num programa de entretenimento, num programa de alegria, num programa de música, das suas orações. Esse é o meu querido Luiz Carlos Martins, que sou fã, e no dia de hoje eu tenho que falar dele. Dizer que o Luiz Carlos Martins invade os nossos lares e enche de informações e de alegria como radialista. O outro radialista que eu quero destacar é uma das vozes mais bonitas que eu conheço, é o Gilberto Ribeiro. Gilberto Ribeiro apresentou um programa na Rádio Difusora, muitos anos atrás, que a gente acordava cedo pra ouvi-lo. Tinha que acordar cedo pra ouvir o Giba fazer o programa matinal a partir das 5 horas da manhã. Um dia o Gilberto me falou, Galo, saiu de cara, eu levanto 3 e meia da manhã. E 4 horas da manhã a gente tem que estar se preparando pra entrar no ar. Então são duas vozes marcantes no rádio. Eu sou radialista. Veio do rádio, como operador de rádio, então eu sei o que é o rádio. Eu sei o que o rádio faz. Quantas vezes a gente anunciou, e agora, vem aí, uma das melhores cantoras do Brasil, Maralima! E aí você falava da Maralima, que essa voz é lindérima, que encantou multidões cantando de uma forma maravilhosa. Então, radialista, é isso. O radialista quer, acima de qualquer coisa, minha querida Mabel, a nossa pré-candidata a prefeito lá em Ponta Grossa, tô torcendo, o cobra que é radialista, e todos que forem. Mas o destaque é o Luiz Carlos Martins e o Gilberto Ribeiro. As vozes desses dois comunicadores trouxeram muitas notícias, que eu tenho certeza que a melhor seria poder dizer assim, descoberta a vacina contra o coronavírus, aí está a salvação da humanidade. Senhor presidente, era isso que eu queria colocar como deputado, porque radialista é profissão. Ser político é uma opção. Agora o radialista a gente leva pra eternidade. Eu sou muito feliz de ser radialista e muito feliz de estar convivendo com esses dois gigantes da comunicação. Obrigado, senhor presidente.